Olá, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, para essa mais uma live que vamos realizar aqui no Festival Tacorama, né, e aí a gente pensa em apoiar os professores nesse momento pandêmico, né, de que maneira a gente utiliza a arte e o cinema para educar, e dessa vez a gente vai, também convidou personalidades especiais, né, duas pessoas que trabalham na secretaria, né, super atuantes, uma deles é Rafaela Melo, né, que ela é, atua como técnica formadora de arte na gerência de políticas educacionais formadoras de arte do ensino fundamental, GEPAF, da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, S.E. Francisco Gouveia é ator, arte-educador, diretor da Companhia de Teatro Filhos de Pan, produtor cultural, escritor e professor formador da Rede Municipal do Ensino de Caruaru. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a presença deles, não só a presença, mas como toda a disponibilidade que eles tiveram, o interesse, o engajamento, né, com o Festival Tacorama, com a educação, com esse propósito de educar com a imagem, né, então, assim, foram pessoas fundamentais na implementação desse projeto. A Rafaela, né, e o Kiko trabalham juntos também, também, ela, com a Secretaria do Estado e Francisco na Rede Municipal, ou, na Rede Municipal do município de Caruaru, e eles engajaram muitíssimos professores, né, Francisco aí, é, conseguiu mobilizar um número enorme de professores em Caruaru, e ele foi premiado aí, foi o maior recorde de acesso de professores. professores, então, assim, é, eu queria convidar, né, para eles falarem um pouco de como é que foi a experiência, como é trabalhar com arte, tecnologia e educação, né, e esse desafio que eles estão vivendo, né, que não é nada fácil, que é lidar com o ensino remoto, né, e principalmente vocês aí, como gestores, como, né, técnicos, para conseguir mobilizar os professores, né, segurarem toda essa onda, que não é fácil. Eu vou passar a palavra, então, para a Rafa, para ela falar um pouco e dividir com a gente a experiência. Rafa, é, o teu som está ligado. Opa, eu apertei e não abriu, desculpa. Boa noite, gente, tudo bem, obrigada, Liana, aí, pelo convite, né, de estar hoje, mas a gente já vem conversando há dias, né, desde o momento que a gente se conheceu, é, para levar, né, para os nossos professores o festival. Então, como a Liana falou, né, eu trabalho na gerência de políticas educacionais do ensino fundamental dos anos finais, e no Estado, a gente tem um percentual até pequeno, né, de escolas que ainda trabalham com o ensino fundamental, mas esse nível de escolaridade, ele, boa parte dele está nos municípios, né, mas a gente ainda tem um percentual, e independente de a gente trabalhar com políticas educacionais fundamentais, a gente tem um percentual de professores também em contato com o ensino médio, né, mas, assim, eu queria trazer um pouco, Liana, da realidade, principalmente do fundamental, porque desde o ano passado, né, a gente está de forma remota, né, eu não sei como é que está a realidade lá de Caruaru, Francisco, mas no Estado, a gente, desde aquele momento, né, do rebuíço todo, quando a gente se deu conta que era uma pandemia, que era uma pandemia, da gravidade, né, e fechamos as escolas entre aspas, né, porque a escola não fechou, mas que a gente não pôde mais estar em contato com o estudante, a gente teve diversos desafios. A gente mesmo, enquanto secretaria, a gente também teve que se adequar, né, em nossas formações, e a gente fazia de maneira presencial, a gente viajava o Estado todo, né, a gente conseguia ir para as regionais, para o interior, para o sertão de São Francisco, o sertão de Ararifina, Salgueiro, Arco Verde, Caruaru, e aí eles também vinham para cá, né, e aí a gente parou de ter esses contatos físicos, né, e nós, como formatores de arte, a gente teve esse papel de usar, utilizando os recursos, né, de videochamadas, de videoconferências, trazer de novo esse contato, né, de forma mais afetiva, né, e foi um desafio, e ainda é um desafio, principalmente para os nossos professores, porque a realidade do nosso estudante ainda é muito difícil, né, do contato, do acesso à internet. Então, o Estado, ele teve que dar uma resposta rápida a essa situação lá atrás, né, lá no ano passado, e uma das formas que a gente alcançou esse estudante foi com a TV, com as aulas veiculadas na TV, e as aulas veiculadas no YouTube, além do contato direto do professor com esse estudante pelo WhatsApp, no Google Classroom, né, nas salas de aula do Google, para não ficar falando aqui tudo em inglês, né, e, principalmente pelo WhatsApp, né, apesar de a gente ter visto, ter constatado dificuldades imensas, né, desse estudante de ter aparelhos suficientes, por exemplo, em casa, né, numa realidade de uma casa em que tem mais de uma criança, né, em idade escolar, nem todos têm o aparelho no mesmo momento para estar lá em sala de aula. Então, foram diversos desafios que esse professor, inclusive ele mesmo, que teve que se munir de instrumentos, de computadores, de internet, banda larga, tudo mais, né. O Estado, também, além da veiculação das aulas na TV e no YouTube, ele teve que lançar um programa, né, que a gente chama do Conectaí, que é um programa que possibilita o estudante acessar as aulas pelo plano, né, que a família mantém, tem o plano de dados do celular, sem usar esses dados, acessando por um programa, um aplicativo, que possibilita ele entrar na plataforma de ensino remoto, né, de ensino à distância, que a gente chama do Educa.pe, a plataforma lá de aprendizagem, e das próprias aulas no YouTube, né, eles também poderem acessar não utilizando os dados móveis. Então, assim, só falando um pouco da realidade, que a gente tem outras coisas também, outras contextualizações, mas no meio do ano, agosto, setembro, o ensino médio, ele voltou presencialmente, de forma presencial, na verdade, de forma híbrida, né, de maneira presencial e remota ao mesmo tempo. Mas isso não aconteceu com o ensino fundamental. Então, esses estudantes até agora, e os professores, estão de maneira 100% virtual, né, dentro das realidades diversas que a gente tem no estado de Pernambuco, nessa grandiosidade territorial que a gente tem. E de realidades sociais, de estrutura, de escola, diversas, né, e até de modalidades de ensino também, né, que aí eu não posso nem falar, assim, com tanta propriedade, mas, por exemplo, há o ensino indígena, quilombola, da educação de jovens e adultos, né, então, todo esse contexto traz diversas realidades. mas, falando, né, do Takorama, né, como a gente trouxe o Takorama para esse contexto dentro de todas essas dificuldades, né? Então, a princípio, a gente divulgou, de maneira ampla, até nas redes sociais, por e-mail, as gerências regionais, para que o festival, ele chegasse ao nosso professor, né, que é o professor que vai, né, possibilitar o festival ser utilizado como recurso, né, em sala de aula. e Liana também esteve com a gente, né, Liana, em um encontro formativo com os técnicos, e a gente conseguiu visualizar, né, Liana, algumas experiências mínimas, né, Liana, pequenos momentos em que alguns professores deslançaram mão de utilizar, né, os filmes do festival, né, mas... Foi, a gente teve um relacionamento, né, algumas pessoas me procuraram depois da reunião para conversar, sabe, foi bem legal, interessante, né, me colocaram em grupo de professores, então, isso foi bem importante, né, de ficar junto nesse processo. Obrigada. Muito bom. Muito bom. E, como a gente, especificamente, né, o meu trabalho na secretaria é com os professores de arte, a gente percebe o festival, ele não se resume à disciplina, ao componente curricular, né, a gente vê um leque de possibilidades de trabalho com as outras áreas de conhecimento. Mas, como o nosso foco principal é a arte, né, então, o professor de arte, ele já trabalha com a linguagem visual, né, com mais facilidade e há mais tempo, né, então, foi muito rico a possibilidade de, nesse momento, principalmente, né, ter esse recurso riquíssimo do cinema e de um festival de forma interativa, porque lá na plataforma do festival, o estudante, ele pode interagir, né, com os filmes, opinar da sua, seu voto, né, e, nesse momento que a gente está, principalmente, no fundamental, de maneira totalmente remota, esse foi um recurso extremamente importante, para que o estudante tenha contato com essa obra, a obra de arte, né, um cinema como obra, obra de arte, a animação, principalmente, e, depois, fazer o que a gente chama no ensino de arte, que é a contextualização desse, desse filme, né, então, eu acho, eu acho que a gente, eu queria trazer, assim, mais essa, esses desafios mesmo, que eu acho que o professor que está nos assistindo aqui, vai com certeza identificar, mas, e mesmo com todos esses desafios, ele está lá como estudante, né, vendo da forma que ele consegue alcançar esse estudante, seja pelo WhatsApp, seja pelo celular, mensagem, né, e outras diversas possibilidades que a gente não, não, nem imaginou, mas que ele foi lá e, 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 buscou, fez a busca ativa do estudante, dentro da, dessa realidade que, imagina, um ano sem o contato direto, físico, com esse estudante, a gente teve um risco muito grande da, da, da desistência desse estudante, né, e aí, o professor, ele, de forma ativa e afetiva, ele teve que lançar a mão de vários recursos para trazer de volta esse estudante, né, então, eu acho que é isso, assim, que eu tenho para trazer da nossa, da nossa atuação. Mas, Rafa, super obrigada pelas colocações, a gente, vou passar um pouquinho a palavra para o Francisco para ele falar um pouco, né, de como foi a experiência lá em Caruaru, das ações que ele realizou lá, e depois a gente volta a pontuar, conversar entre a gente, né, o que a gente, também das pesquisas que a gente fez, né, do feedback que a gente teve para os professores, que é importante dividir, né, para os demais. Então, vou passar a palavra para o Francisco agora. Boa noite, Liana, boa noite, Rafa, boa noite a todos que estão com a gente nessa live agora, né, queria mandar um abraço também para todo o pessoal da Secretaria de Educação de Caruaru, a todos os professores e estudantes, né, sintam-se abraçados. Então, sobre a questão da realidade, né, acho que Rafa expôs bem essa dificuldade, né, desse período de aulas remotas, né, que não é, não é a estrutura de uma EAD, né, que já é estruturada e tudo mais, né, então, essa dificuldade, né, de como se reinventar durante essa pandemia, então, a gente traz um, uma, eu como professor formador de arte, né, da rede de Caruaru, nós trazemos uma experiência muito boa com essa parceria, né, agradecer mais uma vez aqui a parceria que nós realizamos com o Takorama, né, através de Liana, né, Gabriela também da equipe, e foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, né, a gente sabe que a gente precisa nesse momento conquistar, trazer nossos estudantes para as aulas, né, a gente, o ritual do encontro presencial, ele é muito significativo, né, educação, né, o se organizar para ir para a aula, né, o estar em contato, né, a comunicação que vai além, né, de tudo, né, através do olhar, através do corpo que fala, tudo isso que se comunica, toda uma dinâmica que existe, né, dentro de um espaço escolar e que não está sendo possível. Então, há um desinteresse, realmente, dos estudantes, ao mesmo tempo que esse estudante, ele é conectado, né, ele está sempre conectado, ele está sempre vendo as coisas, mas quais são os mecanismos e os meios que nós temos que fazer para nos reinventarmos, né, durante essa pandemia. Então, essa parceria realizada com o Festival Takorama, onde nós desenvolvemos o projeto, né, o componente de arte no Festival Takorama, tem sido muito, muito produtivo em toda a rede de Caruaru, é uma rede enorme, né, são mais de 133 escolas em toda a rede, e a gente tem tido, assim, um resultado muito maravilhoso. Primeiro, assim, a nossa linguagem dessa primeira unidade era as artes visuais, então, o que casou bastante com a proposta do cinema, né, a gente trabalhando com a questão da educação da imagem, trabalhamos também, fizemos o link com a formação desse espectador crítico, né, da pedagogia do Flávio De Grange, né, e, assim, o material que tem vindo do estudante, os professores relatando as discussões, as animações, né, do festival, animações premiadas do mundo todo, assim, animações riquíssimas, que trazem discussões maravilhosas, né, e, assim, a Liana também teve presente com a gente na formação com os professores, ela está sempre muito próxima, né, e o que nós fizemos, assim, para que o projeto desse tão certo, eu acredito que, assim, o papel, os professores falam, o papel do professor formador, nesse momento, tem sido muito importante, para ele não se sentir desabrigado, né, a gente precisa, em rede, organizar, e nós montamos, né, junto esse projeto com o objetivo, porque lá no festival, na plataforma, o site, já tem umas habilidades, né, atividades com habilidades alinhadas à BNCC, só que nós temos o nosso currículo, Caruaru, né, e aí o que nós fizemos foi um projeto onde nós adaptamos e criamos novas atividades com o objetivo de contemplar, né, as habilidades do nosso plano de ensino da primeira unidade, então, as atividades foram criadas em rede, com um grupo de professores, onde a gente distribuía para toda a rede, atividade e animação da semana, essa e com essa atividade, com esse objetivo de contemplar essa e essa habilidade. E aí, super casou, porque a gente viu, né, fizemos uma avaliação na última formação, e a gente viu que a gente já tinha contemplado, consolidado, né, quase todas as habilidades da primeira unidade de ensino. E isso de forma bastante estigante, né, com o retorno desses estudantes conversando, perguntando cadê a animação, né, e animações interessantes para eles assistirem. E a gente fica muito feliz, muito feliz em saber que através do cinema e das artes visuais, né, e da educação, a gente está construindo um processo arte educativo, né, está construindo um processo arte educativo de sucesso na rede, né, que sabemos de todas as dificuldades, mas eu acredito que toda conquista que a gente tem, né, lógico, numa avaliação, o pessoal secretário superou as expectativas das expectativas, a gente fica feliz, mas sabemos das dificuldades que são muitas, porém, é preciso nesse momento a gente também ter um momento de celebrar essa conquista, né, que estamos conseguindo num período tão difícil, né, tão importante que essa, essa, esse trabalho, né, que a gente desenvolve com os estudantes, né, através desse processo. Eu trouxe também umas atividades dos estudantes, né, de alguns que já deram retorno, né, a gente vai fazer um compilado no final com um vídeo de todas as atividades, e aí gostaria de apresentar a vocês um pouco desse retorno, não sei se é, se a gente apresenta agora, Liana. Pode colocar? Pode ser, eu compartilho aqui, né, tudo. Ok, deixa eu ver. Foi muito motivador, esses feedbacks, estão, estão nos vendo de tudo aqui, tá ótimo. Essa atividade foi a reprodução de uma cena do filme, né, O Macaco Homem, que foi feita pelos estudantes do oitavo ano, A e B e C, da escola do professor Machadinho, né, a professora Daniela Marques, tá? E a gente vê que o interessante foi esse retorno deles, né, é uma escultura de material reciclável, a gente fez uma atividade, a gente trabalha muito com a questão da abordagem triangulada, do ler, fazer, contextualizar, e o fazer artístico é muito importante, principalmente, nesse momento de pandemia, o estudante tá fazendo arte em casa, né, tanto pra saúde, mental, saúde física, então com os materiais que ele próprio tem em casa, eles estão fazendo essas atividades, então, esse foi de uma escultura, o trabalho pra trabalhar de escultura, que eles reproduziam a cena de um filme, do filme, né, aqui é um trabalho de releitura dessa artista, então, tinha o desenho de inspiração, né, a gente vê o frame aí do filme, e esse foi o desenho que ela fez, né, essa aluna do oitavo ano, essa releitura, eu achei super interessante, até a questão da moda, assim, né, eu disse, essa menina é um artista, ela fez uma releitura, até a camisa, você pode ver que ela foi fazendo um trabalho bem interessante, e aplicativos, né, porque às vezes, às vezes não tem o material, mas através de um aplicativo você consegue fazer esse trabalho. A outra escultura, que é o barbeador, que tem no filme, né, é essa maquete onde eles colocam a cidade, a reprodução, feita com caixa de leite, né, e outras caixas que o estudante tinha em casa, né, esse aqui já é um desenho feito em grafite, lápis de cor, outra escultura, né, maquete, utilizando papelão, mais uma aqui também, né, utilizando vários tipos de materiais, é um desenho, mais outra escultura, né, utilizando material reciclável, a gente tem outras aqui, apresentações, deixa eu só, esse daqui, é outra escultura, essa é da mesma professora, esse trabalho, uma escultura em papel, outra escultura, aqui também, né, utilizando material reciclável, também utilizando material reciclável, você vê uma garrafa, pet, né, e aí a criatividade vem à tona, é até bom nesse momento de isolamento, né, o estudante ter esse estímulo, né, fazer esse trabalho, né, de ter esse momento, esse já foi com outro filme, que é o filme Emprego, e aí foi pedido para que eles desenhassem, né, o trabalho dos sonhos, esse filme é bem interessante, ele traz uma discussão de objetificação, né, do homem, com questão do emprego, né, e a gente fez um trabalho perguntando para eles, discutindo muito o que era trabalho, o que era essa relação de trabalho, e qual seria o trabalho dos sonhos dele, e aí eles foram fazendo o que seria, né, o trabalho dos sonhos, a gente está vendo aqui, né, o trabalho, essa pintura digital feita pela estudante, né, representando qual seria a profissão dela, outro do Pedro aqui, Eduardo, outro estudante também, colocando a profissão dele, eu no futuro, no trabalho dos meus sonhos, aí está aqui a estudante, quer ser professora, aqui outra também, é design de moda, aí ela aproveitou e já fez um croquis, né, do trabalho dela, do que ela queria ser, a outra aqui, e fotógrafo, e assim, é super de incentivo, não tem essa questão, isso é importante no trabalho de arte educativo, né, do professor incentivar o estudante a sentir bem com o que ele tem, porque o importante é a criatividade, né, ele expressar, né, e depois fazer essa leitura da sua obra, então, é, tem só mais um, aqui, rapidamente, mas super obrigada, Kiko, por trazer isso, porque é tão importante, né, de ver o processo todo, e aí a gente conseguir ter o feedback, que na pesquisa que a gente fez, eles também falaram que os alunos se engajaram e rapidamente mandavam já os, que às vezes demoravam para entregar as tarefas, e eles se engajaram tanto que mais rapidamente eles mandavam, então, isso é um ótimo retorno para a gente entender a linguagem deles, porque às vezes não é, não tem educação boa ou ruim, né, é o que contextualiza na geração dele, né, no dia a dia deles. Exatamente. Esse daqui também foi agora da professora Eliane, então, nós temos aqui um desenho colorido com lápis de cor, né, esse foi feito em pixel art, você imagina que ele vá, desenho digital, desenho feito em grafite, é, ainda o projeto, finaliza lá dia 30 de abril, né, mas já estamos tendo, os professores já estão organizando, né, as suas apresentações de material. E é isso, esse foi a apresentação, né, deixa eu só... Tirei aqui, você queria mostrar mais alguma coisa? Não, não, são essas apresentações que eu fiquei super feliz, Liana e Rafa, quando eu vi, assim, o resultado desse estudante que está em casa, porque além das atividades de reflexão, de leitura de imagem, a gente fez atividades práticas também, e que era o que estava sendo mais difícil fazer durante essa pandemia, para que eles colocassem a mão na massa, era o que estava sendo mais difícil. E a gente viu que através das animações, super incentivou eles a produzirem e trabalhos maravilhosos, né, e a gente precisa divulgar e mostrar, porque a gente vê, assim, a gente sabe, né, que o incentivo faz com que o estudante siga, né, que ele continue, né, a gente vê ali trabalhos, nossa, uns de um amadurecimento de criação artística bem, bem grande, assim. Impressionante, impressionante. E aí, como você falou, às vezes tem aquele aluno que não interage tanto, mas é uma linguagem que ele se sente à vontade, né, então às vezes até surpreende, muitas vezes, né, a gente tem que conversar com alguns professores e eles têm, às vezes, alunos que já não estavam, que não participavam tanto, e aí, com outro tipo de estímulo, eles se aproximaram mais, né, então, é quando a gente se sensível a isso, né, e até mesmo, a gente, na pesquisa, viu relatos também de, até, né, de Caruaru, né, que a gente começou com alguns professores de lá também, no Carrapo, do Recife, enfim, e eles relataram que essa experiência, até outros professores, até quem ensinava arte, ensinava geografia, história, ele conseguiu levar aquilo para essas outras linguagens também, né, então, que a imagem você pode trabalhar com tudo, né, então, se você está trabalhando à distância, não é AD, a imagem, ela é, ela tem uma força, né, a gente quebra um pouco, porque a gente sabe que só o texto não funciona num audiovisual, né, numa tela, num Google Meet da vida, então, eles começaram a repensar a maneira que eles trabalhavam, né, então, assim, que eles poderiam se utilizar de outras plataformas, de outras figuras, e aí eles começaram a pesquisar, né, que era um pouco a provocação, né, das atividades, eram formas diversas de se abordar o mesmo tema, né, e, e claro, né, que a gente sabe que o professor precisa ser especialista, por isso que a gente também se coloca como uma ferramenta de apoio, né, então, tanto de pesquisa quanto de ofertar essas curtas metragens, mas, com certeza, foi um feedback muito gratificante, né, porque a gente já consegue entender que eles perceberam que isso já provocou uma formação nele, né, já mudou o olhar até do próprio professor, e, a gente teve até um relato que um professor falou pra gente, que a aluna falou, ah, quando a aula é legal, a gente presta atenção, professor. Então, ele mesmo falando pra gente, né, porque às vezes o professor ele tá sendo fazendo qualidade, mas é, o problema é que as gerações mudam, né, então, as crianças estão absortas nesse meio, nas redes sociais, nos filmes, nos games, então, é diferente quando você dialoga através disso, né, então, acho que a gente fica um pouco atento pra se aproximar e tentar engajar eles ao máximo, né, principalmente nesse momento pandêmico, que a gente sabe que não é fácil, né, então, a gente conseguiu medir o impacto disso, e como os alunos também, a imediata, o imediato, que eles mandavam as propostas, engajamento, até com a família mesmo, né, porque às vezes alguns professores provocaram pra os familiares assistirem os filmes em casa, né, então, teve relatos bem da família que achou super divertido, até porque, como a professora falou, os pais também estão num momento difícil, os alunos, e aí cinema, né, arte, é algo que trabalha um pouco o afeto, né, a angústia, então, a gente acredita que para além da educação clássica, né, é importante ter essas ferramentas, esses, esse acervo, né, esse repertório pra que os, pra que a gente consiga passar por essa situação tão difícil, né, então, a gente precisa de poesia, a gente precisa de, tipo, é um bem-estar tanto pro aluno quanto pro professor, né, que é uma preocupação da gente, porque, às vezes, o professor, ele é atropelado, né, então, ele tem uma multidão de informação, ele é sobrecarregado dos dois lados, né, tanto do, é, das escolas, das secretarias, quanto os próprios pais, né, então, eles não estão numa situação fácil, então, eles precisam também de bem-estar, né, de material de qualidade, coisa prazerosa, né, porque aí a gente, é, conversando com a professora, até ela se emocionou, né, ela fez, olha, ela foi realmente emocionada, porque, pra ela tava sendo muito difícil tudo, e foi uma coisa que, uma luz que ajudou ela nesse momento, sabe, então, é importante escutar os professores nesse processo, né, então, é, é muito importante, graças a vocês, né, que, com certeza, foram super elogiados pelos professores também, organizados, que, é, foram mil elogios, assim, vou até mandar pra você, viu, Francisco, e pra Rafael, e aí, eles tinham muita sorte, que, sabe, nem todos tinham essa mesma sorte que eles, né, trabalhar com pessoas sérias como você, então, isso, claro que ajuda enormemente todo o processo, mas, eu acho que é essa união que faz a coisa dar certo também, né, e assim, e assim, Liana, é, é uma, eu acredito muito no poder da formação, né, a gente tem uma equipe maravilhosa de professores formadores lá em Caruaru, eu acredito muito, a gente sabe a dificuldade do Brasil, uma dificuldade nacional é que a gente não tem professor formado em arte, porque, na verdade, não tem nem muito curso de licenciatura, né, então, são poucos os professores, eu estou lá como professor formador desde 2013, e a gente vê professores que são hoje grandes arte-educadores, certo, e, é, eles estão hoje formados, né, como arte-educadores nesse processo, a gente vê que eles se identificaram, né, com o ensino de arte, e a gente sabe que é uma realidade, não tem curso de licenciatura, mas há professor que, inclusive, fala para mim, diz, olha, professor, eu consegui, coloquei minha carga horária toda só com arte esse ano, sempre no início do ano tem professores que se identificam muito com o ensino, né, eu vi o comentário da Eliane que passou aqui, obrigado, Eliane, top são vocês, vocês todos e todas, obrigado, é, e a gente consegue, né, Eliane, através desse, desse processo formativo, né, conseguir juntar, né, as pessoas, né, nesse processo, Renata aí também, ô Renata, um abraço para você, obrigado, você que é incrível, Renata também, uma professora maravilhosa, e a gente conseguiu também, assim, Eliane, eu esqueci de falar, a questão do alinhamento, para que esse projeto dê certo, eu me lembro quando eu estava falando com você, que eu disse, olha, não adianta, a gente só está mandando o link, né, que as pessoas estão com medo de abrir uma geladeira e ter link, né, gente, então, tem uma sensibilidade nisso, e é importante o professor ter sensibilidade disso, porque se a abordagem é através de link, de link, de link, né, tem uma frase da Maria Bethânia que ela diz, é muito antena e ninguém antenado, porque, assim, tem essa história, não é verdade, gente, que a gente, assim, precisa ter todo um cuidado e uma sensibilidade de como é que a gente vai desenvolver esse processo, não adianta só estar lançando links e atividades, se eu não crio vínculo, se a sociedade líquida da gente conecta, desconecta rapidamente, a gente tem que estar junto, é um, no presencial, onde o estudante está indo todos os dias e tem aquele rito de se organizar, de vestir seu fardamento, de cumprir toda uma rotina da escola, ainda há dificuldade, imagina quando ele está na sua casa, não é? então, a gente sente, né, que é preciso fazer esse alinhamento, nós fizemos esse alinhamento e o que foi que nós, nós desenvolvemos? Alinhamos também, produzimos aulas, videoaulas, autorais, em cima do material do, do, do Takorama, né, do festival, a gente desenvolveu, pegou aquele tema, o que essa animação traz como tema? E o que é uma animação 2D? Primeiro, abordar o que é uma animação, por que isso? E sempre fazendo links com a nossa realidade, né, que estética desse filme assemelha-se a esse artista de Caruaru? Que tema desse filme que traz a nossa realidade? Tem filme que fala sobre questão de animais, por exemplo, como o do Vagamundo, né? A gente criou uma atividade que a gente dizia assim, você conhece as ONGs, as associações de proteção de animal de Caruaru? Tem que ser uma forma da gente linkar para além de, para além daquele filme, a gente trazer esse estudante, ser consciente de si, consciente de quem eu sou, aonde eu estou, quem é a minha sociedade, a minha rua, quem é o meu lugar, e esse é o trabalho de arte, né, que é muito mal compreendido, mas que digo com toda a felicidade que nós de lá de Caruaru, todos os professores e professoras são totalmente cientes do ensino de arte, né, da epistemologia, do ensino, do conteúdo, e eu fico muito feliz pela nossa, pelo nosso grupo, pela nossa união, enfrentar esse desafio durante a pandemia não está sendo fácil, muitos que a gente se conhece só através das telas, né, e a gente queria muito, e a gente às vezes sabe que o professor na formação da noite ele está mais cansadinho, e a gente diz, liga a câmera, gente, para a gente se ver, né, para tornar o encontro mais afetuoso, e assim a gente está caminhando, né, é isso, Liana, está sendo um processo maravilhoso. É, eu vou ser sempre em paz, né, o feedback de tudo, Francisco, eu queria até que tu me falasse um pouco, falasse para o pessoal, e diria isso com a gente, sobre a TV aberta também, que vocês fizeram, uma experiência, que foi super interessante, né, se você pudesse falar um pouquinho disso aí também. Isso, a TV aberta, lá, as aulas, elas saem na TV Câmara, saem no portal, aula em casa, do YouTube, né, e tem também o perfil do Instagram, que é uma forma de a gente estar trazendo e movimentando esses estudantes, né, através do Instagram, deles ficarem de olho nessa programação de aulas. A gente sabe que tem estudantes, os que acessam a internet, tem os de zona rural que não têm acesso à internet. Então, por isso que tem a TV Câmara também. E, a gente desenvolveu, desenvolve, né, desde o ano passado, a gente desenvolve aulas autorais, até porque é difícil você encontrar material de vídeo ou aula de arte. Normalmente, tem vídeo ou aula de várias outros componentes curriculares, mas de arte é difícil. Então, nós nos desbravamos desde o ano passado que nós fazemos as nossas vídeo-aulas com o objetivo, né, de consolidar as habilidades do nosso currículo. Porque, às vezes, você vai encontrar uma vídeo-aula que não vai dialogar com o planejamento, com o currículo da cidade. E a gente tem desenvolvido vídeo-aula com esses professores e professores arretados, né, que dão show na vídeo-aula e, junto, a gente grava as aulas, vai para a rede, os estudantes assistem e a gente consegue fazer o nosso planejamento e se sentir, eu acho que, em todo o processo, a gente tem que ter o sentimento de pertencimento. Se a gente tem o sentimento de pertencimento daquilo, as coisas fluem, as coisas andam. Se é algo que é imposto ou se é algo que é mais um link que chega e não vai fazer diferença para o professor, não vai fazer diferença para o estudante, a gente tem que ter muito cuidado com esse professor, né, hoje em dia. Eu digo que a gente, professor formador, às vezes, a gente até é psicólogo, né, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse professor hoje em dia, muita atenção mesmo, porque nós estamos sobrecarregados, isso é um fato, né, estamos sobrecarregados. Estamos agradecidos por estarmos trabalhando, porque a gente vê uma série de pessoas que ficaram desempregadas, né, cada dia mais, pessoas que morrem a cada dia mais, né, está uma situação complicada, difícil, uma tragédia, mas a gente tem que ter essa perseverança, né, essa perseverança de ter esse cuidado com o professor. e a TV Câmara, né, essa programação que a gente desenvolve de forma autoral com componente de arte, tem sido maravilhoso, assim, porque tem, tem tido boa comunicação, né, com os estudantes. Ô, Francisco, e como é que foi a aula, que teve uma TV aberta também sobre o Takorama, né, que vocês fizeram com o Macaco Homem também, né, eu acho que foi até uma professora que está aqui, a Eliane, né, que eu disse que é isso, isso, é nesse processo que eu te falei, nós pegamos as animações, fizemos uma curadoria dentro daquele, do site, e fizemos uma programação, tal semana é essa animação para o sexto e para o sétimo, tal semana é o oitavo e nono, nos reunimos, assistimos os filmes, qual, que discussões aqueles filmes trazem, qual é a realidade do nosso estudante de Caruaru, o que é que ele precisa compreender através daquela animação e de que forma nós consolidamos, né, contemplamos as habilidades do nosso planejamento. O processo intereducativo é como uma rede, né, é uma raiz, assim, ela vai, você começa em um canto, você vai conseguindo fazer links, cada vez aprofundando mais, esse é o processo intereducativo. e nós fizemos esse, essa curadoria, essas aulas, essas videoaulas, né, o Takorama foi super generoso, disponibilizando material para a gente, né, Liana aí, maravilhosa, está fazendo um bem danado, viu, Liana, para a educação nesse país. O festival vai crescer, vai crescer bastante, vai sim, tenho certeza que esse festival vai crescer porque a gente vê a força dele, né, a gente vê a força, o que tem força para acontecer a gente sabe, né, a gente já, as coisas quando tem que acontecer a gente sente a força. E, mas assim, não seria com o professor, né, como engajado, com você, né, que também é importante estar conectado e entende rapidamente isso e já consegue fazer várias mobilizações, né, então, é maravilhoso, né, então, ter esse olhar também, né, esse professor preparado e sedento dentro de coisas novas, né, então, um grande, né, para a secretaria, né, para a Rafaela, para o município de Caruaru, né, você ter profissionais, assim, é fundamental porque isso estimula toda uma cadeira de professores, né, e que traz um resultado qualitativo aí na ponta de professores. E você, Rafa, quer colocar mais alguma coisa, como é que vocês falaram, né, que não está aqui, mas foi também fundamental nesse processo. Primeiro contato, né, mas, assim, eu hoje escutei de uma técnica, técnica educacional de arte, né, que uma professora relatou para ela, assim, que não aguentava mais ver um link na frente dela, que ela tinha vontade de jogar, quebrar o computador, jogar tudo, assim. Imagina. Porque o nível, né, de estresse e, pegando o gancho, né, da fala de Francisco, é isso, é o link pelo link. O que é esse link, né, que está chegando para o professor, que está chegando para o estudante também, né, então, a professora, eu acho que esse relato dela não é só dela, né, é de vários outros profissionais da educação que não aguentam mais, né, assim, ah, o que é esse link? É mais trabalho, é estar mais horas sentado, ouvindo o quê, vendo o quê, né, e eu acho que a linguagem, né, do cinema, ele traz esse lado mais afetivo, né, do trabalho, do trabalho com a educação, com o ensino, né, e muito, muito importante. E a potencialidade do festival é aquilo, né, Liana, que a gente conversou, né, quando ia acabar em março, a gente já estava pensando, né, ai, não vai acabar, e aí veio a possibilidade de adiar o festival, né, prorrogar, prorrogar o prazo do festival, e aí, é, a possibilidade desse, do professor, principalmente desse universo nosso, né, do Estado, que é imenso, ter mais tempo para trabalhar, com essa linguagem que possibilita esses encontros mais afetivos por detrás dessas telas, né. Claro. Não, é bem isso, Rafa, a gente correu muito contra o tempo, né, a gente sabe que foi tudo muito rápido, né, a Elê Aldeblan, que foi que conseguiu, através dela, que conseguiu implementar nas secretarias públicas, nos municípios, né, também, então, foi tudo muito rápido, né, para ele enorme de vocês, então, assim, eu já agradeço de antemão o engajamento de vocês, né, porque a gente sabe que vocês tinham vários outros projetos, várias outras frentes para dar conta, né, e realmente vocês abraçaram, acreditaram e foram com a gente, né, então, a gente teve um prazo apertado e, mesmo que a lei Aldeblan, a gente, nada mudou no processo todo, mas a gente conversou, a gente percebe que tinha vontade, as pessoas estavam animadas, então, a gente prorrogou por conta própria, né, a gente acreditou que isso ia fazer a diferença, eu convido as pessoas para que não participarem ainda, que venham, conheçam, façam a votação dos alunos, que é importante, eles, nesse processo, os professores deram feedback, que o aluno saber que tem voz no processo é muito importante, ele já se integra de uma maneira diferente na sala de aula, né, e também o certificado dos professores, né, então, o professor que conseguir realizar a metodologia, eles também podem tirar um certificado na própria plataforma, né, é só entrar no site lá, o www.acorema.com.br, que está aqui embaixo, e vocês conseguem tirar o seu certificado, né, só responder algumas perguntas da experiência, contribuição, de como é que foi, é muito mais uma conversa, né, porque a gente entende que as pessoas que já entraram ali, já navegaram, já tem um interesse, né, por aquilo, por aquela temática, foi conquistado de alguma maneira, então é isso, a gente desenvolveu a plataforma pensando em cada um de vocês, né, quem está como o Rafa, como o Francisco, que estão nesse lugar de, nesse desafio eterno de como chegar aos professores, né, aos alunos, e a gente fica meio como uma ferramenta, como um apoio diante disso tudo, escutando vários lados, e aí a gente pode dar esse feedback, né, e construir junto, né, então a gente diz que sempre um projeto inacabado, porque a gente está sempre querendo entender como é que foi a relação com os filmes, com as atividades, que aqueles mais gostaram, então a gente sempre faz pesquisa de impacto, e vocês também forneceram alguns professores, que isso foi excelente, é fundamental para o projeto, acho que até para a própria secretaria, né, que entender a fundo como a coisa está se passando, então a gente acredita, a gente acredita que a força do projeto está nisso, né, nessa construção, nesse núcleo, né, nessa rede de professores, opinando, falando, as crianças falando também, então todo mundo tem voz, e aí a gente consegue fazer algo real. real. Alguém aqui agradeceu pelo certificado, se qualquer coisa, a gente lá tem o WhatsApp também, qualquer dúvida, não sabe como mexer, tem tutorial, tudo, a gente explica todo passo a passo. Porque esse certificado também, a gente entende que é importante valorizar o professor, ele teve um aprendizado, ele teve um, ele seguiu uma metodologia, né, que transformou ele de alguma maneira, então sim, a gente quer trabalhar dessa maneira, a gente acredita nisso, e sugestões também são super bem-vindas, né, a gente tem pensando aí em crescer o projeto, e pensar já escutando os professores, né, que a gente escuta muito na ponta, tem como baixar os filmes, é uma coisa que a gente escuta infinitamente, né, então, ah, eu quero te explicar com esse filme pra mim, pra mostrar outras vezes, então a gente, né, eu não quero perder esse filme, né, então, ah, vai embora, vai sair do ar e tal, e aí a gente conversa, que tem toda a questão de direitos autorais, né, que a gente, uma contratação internacional, então, é uma coisa tão simples, né, assim, é muito sério isso, então a gente tem profissionais da Rússia, Japão, imagina, é, não é nada simples, esse tipo de articulação, mas a gente, tá escutando isso, a gente quer permanecer, a gente quer resolver esses problemas, e espero que a gente, no futuro, tenha aí uma ferramenta que atenda essas demandas, né, e que, se não fossem vocês também, a gente não estaria aqui nesse processo, né, fundamental, e tal, e, com certeza, a gente vai, segue junto, né, como vocês falaram, vai crescer, mas a gente tá crescendo junto, né, Pernambuco, eu sou daqui, Gabi, vocês todos, então a gente quer que a gente vire uma referência, é, principalmente a partir daqui, do estado da gente. vamos sim, vamos voltar para frente. A gente chegou no nosso horário, né, a gente sabe que tá todo mundo cansado, já é tarde, mas se tiver mais alguma questão, gente, estamos aqui para escutar, e mais uma vez, agradecer ao Francisco e Rafaela por todo, todo o apoio, pela disponibilidade eterna de sempre, sempre para ter contato, e por aceitarem o convite e participar dessa live, que foi, né, um dos fechamentos que a gente tava fazendo nesse festival, e todo mundo que participou aqui, Gabi, que tá aí também na, no MEC, vendo tudo, e todo mundo aqui que tá nas perguntas, e elogios a vocês. Boa noite, um grande beijo. Eu quero agradecer, mais uma vez, o convite, né, mandar um grande beijo para todos os professores, professores e estudantes de Caruaru, sigamos juntos, né, juntos somos mais fortes, agradecer a Liana e a Rafa, né, para essa noite maravilhosa, né, pedir ao pessoal que se cuidem, gente, né, vamos nos cuidarmos, né, que não tá fácil, e termino, né, mandando um abraço para todo mundo, e com a frase do Ferreira Goulart, que ele diz que a arte existe porque a vida não basta. Sigamos. Parabéns, lindo. Simples assim, né. Agradecer, gente, também, muito obrigada, Liana, mais uma vez, você, você que chegou para a gente com um presente, imenso, né, né, Sim. E eu quero ver o projeto, né, o festival crescer mais e mais, mesmo, desejo mesmo, assim, que chegue, né, para mais e mais municípios, outros municípios, que também possam. Eu acho que só que tá travando um pouquinho. Tá travando, né, a internet nessa hora. Mas, assim, que ele cresça, chegue mais e mais, para outros municípios, para outros professores, né, tô vendo aí já alguns técnicos nossos aqui participando também. E é isso, Liana, parabéns pelo projeto e que bom que tá aqui, né, em Pernambuco. É da nossa casa. Vamos seguir. Vamos fazer juiz a fama que o Pernambuco não tem de grandeza, né? É. Querem ser os primeiros sempre. De tudo, né? Então, mas é isso, arte, cultura, o Pernambuco é muito forte e isso tá na gente, né? Então, vamos manter essa tradição aí. E também eu queria dizer que a live vai estar online, né, para se quiser apresentar para outros técnicos que não puderam assistir, tudo no canal do Fusco Atacorama, é isso que vocês estão vendo. E sigam nossas redes sociais, tudo que a gente vai estar acompanhando, todo o processo. E, né, a gente pode disponibilizar também o e-mail de Francisco, né, para quem não tem, quiser também trocar alguma coisa, alguma informação. O da gente do festival também, todas as redes vocês conseguem acessar diretamente o festival, né, o WhatsApp, Instagram, então, entrem em contato, tirem dúvidas, serão super bem-vindos. Boa noite, pessoal, mais uma vez, obrigada e se cuidem, que o importante agora é a saúde, né? Verdade, verdade. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, tchau.